É engraçado porque nós podemos ver que um apanhado dos presidentes da história do futebol com o Porto, desde a sua falsa fundação até hoje, temos ali o doutor Urgel Horta, o doutor Ângelo César, o doutor Augusto Pires de Lima, o doutor Cesário Bonito, o doutor Urgel Horta outra vez, Cesário Bonito, Cesário Bonito, e todos estes foram presidentes claramente homens do regime, como vamos mostrar aqui hoje. Para não falarem em Fosso Pinto Magalhães, que é o último, que é um banqueiro que fugiu no 25 de Abril. Vamos ver então um desses casos, que é este Ângelo César. Vamos ver o caso. É um dos mentores da subida de Salazar ao poder. Foi um dos braços intelectuais que puxaram Salazar para a presidência do Conselho, sobretudo através dos seus artigos no Diário da Manhã, e em 1938 subiu a presidente do Futebol Clube do Porto, como está aqui, e deputado continuou até a ser em 1945. Ou seja, foi deputado durante muito tempo e presidente do Porto ao mesmo tempo, não é? Dois anos depois da implantação da ditadura, com o 28 de maio de 1926, o Futebol Clube do Porto foi instituição de utilidade pública. O Benfica só nos anos 60, e num pacote de vários clubes, Belenenses, Lisboa, Ginásio Clube, Ginásio Clube Português, e Sporting, Benfica, três clubes de futebol, de outros dois de ginástica, e essencialmente de ginástica, é que recebemos, fomos clubes de instituições de utilidade pública. Enquanto o Futebol Clube do Porto, logo em 28, exatamente por curtir à lorta, aproveitou-se. O que mostra as ligações ao Estado Novo, com base na documentação que existe, é o ser em simultâneo, principalmente este aspecto, em ser em simultâneo presidente de um clube, e também ter um cargo importante no aparelho do Estado Novo. Isso é essa permiscuidade, é que mostra as ligações dos clubes ao Estado Novo. Isso é que mostra, não é o facto de um clube com o Benfica dominar o futebol. Não quer dizer dominar o futebol, não quer dizer que esteja ligado ao Estado Novo. É dominar o futebol porque é melhor.